Esta semana estão no Causa e Afeito, João Caiado Guerreiro, Roberto Paulo, Josefa da Silva, Carlos Cavaleiro, Carlos Gonçalves, Gerson Melo, José da Moura e José Manuel Fernandes. Bem-vindos ao Causa e Afeito. O Parlamento de Uganda aprovou um novo projeto-lei anti-homossexualidade que criminaliza as relações entre pessoas do mesmo sexo, a simples identificação como LGBT ou qualquer apoio a esta comunidade. Mas este não é caso único no continente africano, pelo contrário. Em África há 33 países onde a homossexualidade é criminalizada. Na Mauritânia, na Nigéria e na Somália. Este crime pode mesmo ser sancionado com pena de morte. Já no Sudão, na Tanzânia, no Uganda e também na Zâmbia, as pessoas homossexuais correm o risco de prisão perpétua. No sentido oposto, apenas a África do Sul confere proteção constitucional à comunidade LGBT. Em muitas geografias está em causa até o acesso a serviços de saúde. Por exemplo, na Nigéria é ilegal prestar cuidados de saúde em hospitais. No caso do Gana, prestar apoio médico pode ser punível com pena de prisão. E no Quênia, vigiar pessoas da comunidade LGBT como medida preventiva contra o HIV é permitido por lei. Estes são cenários que põem em causa os direitos e as liberdades das pessoas LGBT no continente e até mesmo a sua vida. Partimos para a análise deste tema com o advogado, João Caiado Guerreiro, aqui em estúdio, e também com o Roberto Paulo, diretor executivo da Lambda, uma associação de defesa de minorias sexuais em Moçambique. Obrigada a ambos pela presença. Vamos agora perguntar a João Caiado Guerreiro. Estas legislações violam claramente aquilo que é a Carta dos Direitos Universais das Nações Unidas. Sim, mas primeiro deixe-me dizer obrigado pelo convite e cumprimentar também o meu colega de painel. Sim, violam. E não violam só isso. Quer dizer, violam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, viola a chamada Convenção da ONU, viola a Convenção Internacional contra a Não Discriminação, viola também a Convenção contra a Destrutura e Tratamentos Degradantes. Portanto, em termos internacionais, criminalizar a homossexualidade é grave. É uma grave violação dos direitos humanos, é uma violação de uma série de normas, de algumas dos quais, como dizia o meu colega, o próprio Uganda é signatário. Infelizmente é uma situação que acontece em variados países, mas é uma violação das leis internacionais que muitas vezes esses próprios países aprovaram e assinaram e concordaram. Ao todo, em todo o mundo, cerca de 70 países do mundo criminalizam a homossexualidade. Aos olhos do direito internacional, o que é que pode ser feito? Aos olhos do direito internacional é uma violação destas convenções. O grande problema nestas coisas é que os países são soberanos. Têm exércitos, forças armadas, parlamentos, tribunais, etc. Portanto, é muito difícil sancionar um país. É complicado sancionar um país. Nós temos agora esta situação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e sabemos que a Europa e os Estados Unidos têm tentado criar sanções à Rússia, mas há muitos países que não colaboram e, portanto, as sanções são muito difíceis de aplicar. E, portanto, nestas situações, como lhe disse, os países são soberanos. É muito, muito difícil fazer qualquer coisa. Agora pode e deve-se fazer. Primeiro, para a comunidade discriminada nesse país sentir que tem algum apoio fora. Isso é importante. E, por outro lado, porque pode levar os tribunais e alguns órgãos desses países a não aplicarem estas leis pela gravidade das discriminações que constam delas. Deixe-me perguntar-lhe também como é que estas pessoas podem encontrar proteção nestes países, apenas saindo? Eu acho que nestes países não se pode mesmo encontrar proteção. Aliás, como disse o meu colega, até o apoio a esta comunidade pode ser considerado crime. Isso é muito grave. A melhor maneira, de facto, é sair dos países e ir viver em países onde seja aceito com normalidade, como acontece na minha parte dos países europeus ou dos Estados Unidos. Para isso terão que emigrar, o que é obviamente uma escolha extremamente difícil, porque as pessoas normalmente gostam de viver nos países onde nasceram e onde ficaram, onde têm os amigos, a família, etc. E é preciso que alguns fiquem até para lutar contra estas formas de discriminação, não é? Senão elas vão se manter para sempre. Há uns anos atrás a discriminação seria provavelmente maior que o que é agora. Portanto, isso é um passo positivo. Agora há muito a fazer para defender os direitos destas pessoas. As organizações internacionais podem ajudar, aparentemente terão que ajudar até de fora, porque dentro pode ser crime ajudar, mas isso acho que é um ponto importante. Programas como este ajudam a explicar que isto viola várias leis internacionais, que não é doença nenhuma, como disse o meu colega, que é normal, que é uma escolha das pessoas. Este tipo de legislação vai contra o conhecimento científico. Exatamente, não vai contra o conhecimento científico nenhum nem nada e que as pessoas são diferentes, quer dizer, e que há um direito a ser diferente e a viver a vida descansado, sendo cada um como é. Isso eu creio que é muito importante. Agora, de facto, dentro do país, lutar tem risco, não é? Infelizmente o nosso tempo chegou efetivamente ao fim. Roberto Paulo, João Caia de Guerreiro, agradeço a vossa presença neste causa e efeito. Obrigado.